A importância que nós temos hoje ao estar recebendo o público de Parnaíba para entender melhor sobre as oportunidades dentro da área da saúde para toda a população. Então, nós vamos falar aqui da importância de um alinhamento em relação à saúde do governo federal, governo estadual e governo municipal. Porque a saúde é tripartite, precisa que haja um alinhamento para que realmente todos os recursos sejam aplicados e cada ente na sua área consiga executar o plano de saúde para os municípios daquela cidade. Então, aqui em Parnaíba, por exemplo, nós estamos com a implantação do sal digital com dificuldade, porque a prefeitura atual não aceitou do Estado esse projeto que é instalar em cada UBS 10 especialidades médicas permitindo que as pessoas possam fazer consultas sem esperar muito tempo. E médico de clínico geral, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com o governo alinhado estadual, federal e municipal, a gente consegue fazer com que a população não espere muito tempo e só vá realmente para o hospital quando precise de um procedimento mais complexo. Então, é importante o alinhamento e estamos aqui para avisar sobre isso. Agora, secretário, nós sabemos que a saúde de Parnaíba vem sofrendo há muito tempo essa questão de sempre o município usar a saúde do Estado quando necessário e deixar de usar suas estruturistas para acabar depois de 2025. Na verdade, tem que existir parceria. A saúde não precisa ter a parte política brigando para ter uma saúde boa, porque a população é que perde com isso. Então, por isso que é importante o alinhamento, porque a saúde só funciona no país se tiver harmonia entre o governo federal, o estadual e o municipal, para que as políticas de saúde sejam aplicadas, realizadas conforme o plano de saúde estadual. Por isso, nós estamos com dificuldade, por exemplo, em Teresina e Parnaíba, para executar o Piauí Saúde Digital, porque a prefeitura não aderiu ao projeto. Nós temos hoje quase 222 municípios. Até daqui a três dias, sexta-feira, nós teremos o Piauí Saúde Digital em 222 municípios, em mais de 1.100 UBS, com consultas 24 horas por dia, 7 dias por semana, no aplicativo de celular, permitindo que a população só procure o hospital realmente quando precise. E, além disso, precisamos ter centrais de diagnóstico para fazer exames especializados. Isso é possível com alinhamento com o governo federal, estadual e municipal.